Quando eu abri a janela, vi manhã ensobrada Olhei na minha roseira, vi rosa desabrochada Vi um lindo polivri beijando rosa molhada Molhada pelos... Os números de Lourenço e Lourival impressionam. Nos aproximadamente 60 anos de carreira, eles gravaram praticamente um disco por ano. Já interpretaram 1.015 canções, entre elas, músicas que marcaram não apenas a biografia da dupla, mas também a história da música sertaneja Raiz. Atualmente, viajam por todo o país, fazem cerca de 4 shows semanais e empolgam grandes plateias, gerando multidões. O carisma e as belas canções gravadas pela dupla justificam o sucesso. A parte desse grande repertório será compartilhado a partir de agora, no programa Lourenço e Lourival. Lá na beira da estrada, uma casinha existe, uma moça muito triste, sem o riso da esperança. Perguntei o seu passado, ela respondeu chorando. Meu destino vou marcando em cada nó da minha criança. Quando era pequena, não tinha dois anos, mal tô recordando esse nó quem deu. Minha mãe doente, já sem esperança, me fez uma dança e depois morreu. Foi passando o tempo, eu triste lembrava da mãe e chorava, meu pai foi embora. Eu fiquei sozinha nesta taberinha, com a minha madrinha, que é a Nossa Senhora. Fiquei noiva um dia, recebi a aliança, meu noivo na trança, uma fita amarrou. A fita é o luto que o destino encerra, ele foi pra guerra e nunca mais voltou. Lá no cemitério, quando a tarde desce, vou fazer uma prece muito entristecida. Já sem esperança, chorando a lembrança, vejo em cada trança toda a minha vida. Fiquei noiva um dia, recebi a aliança, meu noivo na trança, A fita é o luto que o destino encerra, ele foi pra guerra e nunca mais voltou. Lá no cemitério, quando a tarde desce, vou fazer uma prece muito entristecida. Já sem esperança, chorando a lembrança, vejo em cada trança toda a minha vida. Quem passa naquela estrada Deu uma casinha amarela Plantei flores perto dela Só pra agradar minha bela Quem passa bem perto dela Nota que vem frente a ela Com ramos de citronela Com ramos de citronela Escrevi o nome dela Escrevi o nome dela Nesta casinha enfeitada Eu já fui feliz com ela Casei com aquela Casei com aquela que era Ao lado deste jardim Uma capé Eu fiz Pra quando a gente rezar Deus nos abençoar Deus vir nos abençoar Deus vir nos abençoar O meu mundo Teve fim Outro Outro homem Em meu lugar Essa casinha amarela Essa casinha amarela Devei seus carinhos Vou seguindo o meu caminho Por enquanto estou sozinho Veio de encomenda Pra Deus eu pedi e ganhei Você Tudo que sonhei És o meu pedacinho de céu Veio de encomenda Você veio mudar minha vida Fez a minha estrada colorida Transformou seu amado em mel Veio de encomenda Veio de encomenda Com você sou bem mais que feliz No amor Nosso amor Pede bis Sem limite É a nossa paixão Veio de encomenda Chegou Chegou e me ganhou com seu jeito Sem bater Entrou logo em meu peito Fez morada Em meu coração Mulher Mulher querida A alegria A alegria Estrela Guia Presente De Deus Veio de encomenda Com você Em meu coração Em meu coração Mulher querida Amante e amiga Felicidade Amor sem fim Feito uma peça Feito uma peça De quebra-cabeça Você chegou E se encaixou em mim Mulher bonita Luz da minha vida Dona dos meus planos E sonhos meus A alegria Do meu dia a dia Estrela Guia Presente De Deus